A implementação de uma base nacional comum curricular é uma determinação que tem amparo constitucional e legal. A Constituição fala da existência de conteúdos mínimos, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional fala da existência de uma base comum e de uma parte diversificada no currículo da educação básica e depois o Plano Nacional da Educação estabeleceu, inclusive, prazos para a elaboração de direitos e objetivos de aprendizagem que vão compor uma base nacional comum curricular. Nas discussões do Plano Nacional da Educação no Senado e na Câmara dos Deputados e, posteriormente, nas audiências públicas que foram realizadas, a gente percebe que há uma certa aceitação dos diversos atores, de gestores, de especialistas em educação e das entidades que trabalham com educação da existência de uma base nacional. Eles afirmam que os entusiastas da existência de um currículo, uma base curricular nacional comum, afirmam que isso vai permitir uma melhor equalização da qualidade da educação do Brasil como um todo. Se você tem um currículo diferente aqui, um currículo diferente em outro estado, isso não permitiria você ter uma equalização, dificulta a transferência de alunos e afirmam, inclusive, que você vai poder ter como fazer uma avaliação mais honesta dos alunos, tendo em vista que todos os alunos do Brasil vão estar estudando com base nos mesmos objetivos, os objetivos mínimos estabelecidos nessa base. Há, evidentemente, na academia, especialmente na academia e também em movimentos sociais, críticos da existência de uma base. Eles afirmam que isso vai reduzir a liberdade dos professores estudos para inovar, porque você já vai ter um conteúdo, teria um conteúdo já fixo, é pronto, acabado. Afirmam que isso vai tolher a criatividade, a criatividade dos alunos, porque você não vai ter a diversidade, embora você tenha a base não corresponda a todo o conteúdo, o MEC está dizendo que ela vai corresponder a 60%. E eles afirmam também que isso, que essa coisa de um currículo nacional estaria muito associada a uma tendência de fazer exames, uma tendência muito exagerada dos sistemas de educação hoje, que é uma coisa meio que mundial, de avaliar, 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 avaliar. Então a base teria a intenção de aprofundar esses sistemas de avaliação. Nós precisamos de uma base curricular, nós precisamos. Sem isso, o Brasil não é Brasil. O Brasil só é Brasil, o país só existe como nação, se tem uma educação comum para as suas crianças. Essa educação comum, ela vem de uma base curricular, mas vem de uma carreira nacional do magistério, vem de critérios básicos para a construção de prédios bonitos, confortáveis, bem equipados com o que há de mais moderna tecnologia da informação e, a meu ver, em horário integral. Sem isso, é uma farsa a ideia de uma base curricular. É uma farsa, se não dermos a infraestrutura necessária. E hoje o Brasil não tem infraestrutura, ela tem uma base comum, porque as escolas são muito desiguais no Brasil. A discussão do currículo, ela é bastante polêmica. E por que ela é uma coisa polêmica? Porque a primeira razão é que não é possível ensinar tudo. O conhecimento humano é vasto em todas as áreas, tanto nas ciências exatas, quanto nas humanas, quanto nas artes. É impossível ensinar tudo. E aí, para elaborar um currículo, você tem que selecionar. E o problema está aí. O que selecionar para colocar no currículo? O que deve entrar no currículo? Daí, o debate sobre a base nacional comum curricular ser tão acirrado, porque as visões de mundo, como é natural, em uma sociedade, é normal que seja assim, são diferentes. E é difícil você chegar a um consenso claro sobre o que deve ser ensinado na escola. O que deve ter tido? Legenda Adriana Zanotto